Olá, senhoras e senhores! O deputado do deputado, eu me lembro. Eu lembro que foi o deputado, enquanto ele estava em casa, eia de funcionar. Então, eu me lembro. Me lembro. Eu lembro que era um bom. Ele teve uma pestação retomada, que ele ia fazer um que eu tinha mais por conta de soluções, porque ele tinha um que eu estava na minha vida, e, eu lembro que ele estava em casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que eu quero dizer, todos os autos que vão se afirmar, quando vão vir para o fogo e vão ter um pouco, vai ter que dar o que precisam estar. Os autos, os autos, os autos, os autos, os autos, que precisam estar para o autos. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. E aí 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 Obrigado. Obrigado.